A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, já chegou para a corrida, a vizinha da Svinkera e da Zvići. Podemos só dar um aplauso para a vizinha da Zvići. Podemos, boa corrida, Svinkera. Por que ele conseguiu o nome da Svinkera, Mujega Salman? De sua estalinha? Rijep, dizia Mujega, porque é Rijep. E para a próxima corrida, o quarto par é Cvijan. Cvijan od Botanjencha i Vukar Zija od SKA Hadžipašića! O wala umovida, o quithia, o quithia, o quithia. Deixa! 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 Zen! Ovi želji ispred mene. Conobar 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 Puxa! 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 Isso é Example! Então gota aí! Qu bege 지금! Corpo deles diz, todos sitem à Arena nowm e ao seguir se comprimindo. Passei para não puesto 4,50şg. Passei pra ver. Fora do引 salão da EUA e disse que saíp 400",EDINOSCAL. Quem veio a ver e Justiça meu tempo, foi garantir. E aí, ele chegou para o cara e disse que isso era sobre 450 maravos. Osmei, ele foi expulso, ele pediu um aplauso para o pronação. Não havia documento, há mais 450 temas. Ele foi aqui. E isso é isso, Marieta. Tudo bem, você vê que tudo está acontecendo. E eu vou te dizer assim... O que é que é isso? É isso, sempre dizem que um pouco a sua personalidade, documento, um pouco a criança. Não posso dizer que há, mas pode acontecer de um lado se inscrever no seu dia ou seus documentos. Eu estou trabalhando com o trabalho na República da Hrvatskoj Cielo, depois de Jércegoro, vem e alguém paga, paga e dá-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Mólim vás, malo dokumenta svoje uvijek pripazite kada su ovako skupove, kako mu je. Znači ipak, ima možda neko i pogrešne misle da dođe do nečega što nije njegovo, alo zato vi pričuvajte svoje dokumente i svoje najmilije i najdrože naravno, čuvajte, pazite, dok su živi. Oj zetiu. Jezekoto! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?